E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World, vamos fazer mais um revo aqui para fechar a semana, porque o Natal está aí. Vamos usar o avião M2000C, conhecido como Mirage. Eu vou voar com a skin da Força Aérea Brasileira. Tem um avião tanque aqui que o pessoal viu falando que ele está bugado, que é o KC-135MPRS. Esse aqui é aquele modelo que pode usar a lança para reabastecer o F-16 ou a cesta aqui no caso para reabastecer o Mirage. Vou fazer só um teste com ele aqui para ver se ele ainda está bugado ainda. Esse aqui é só um teste, não é um tutorial, por isso acompanha aí. Vamos encher... Eu estou carregando um tanque central, mas ele está vazio. Eu estou com 6 mil libras de combustível. Só ver uma tabelinha aqui. 6 mil libras... Exato, só o combustível interno. Se eu for colocar em quilos, que é o que mostra lá no painel do Mirage, quando eu encher o tanque, os dois tanques, deve dar uns 9 mil quilos, eu acredito eu. É, eu acho que eu interpretei a tabela certa aqui. Qualquer coisa, dá um print aí e revisa aí, pessoal. Posso ter falado coisa que não devia, né? Por isso, deixa eu carregar a missão aqui para ver se vai ser isso mesmo. Bora lá. Mirage 2000, ser reabastecimento aéreo aqui no mapa da cera. Esse aqui não é um tutorial, pessoal. É só um vídeo para fechar a semana, porque o Natal está logo aí. Beleza, beleza, beleza. Exato. Esse aqui é exato. Eu estou com 3 mil quilos. Ah, 3 mil quilos. Vamos ver para quanto ele vai quando encher o tanque, né? Ali, ó. Vou carregar só um tanque externo. E para o vídeo não ficar muito longo, vamos sair de fininho aqui. Faz de conta que o pessoal da torre foi tomar o café. Espera aí. Faz de conta que o pessoal da torre foi tomar o café. Não vamos pedir autorização, não. É Natal, pessoal. Essa semana tudo pode. É só um reabastecimento rapidinho, acredito eu. Espera aí, só conferir um negócio aqui. Beleza, ele está lá. Sei lá se eu coloquei, ele resolveu fazer uma loucura, né? Sabe como é que é o DCS, né? Esse aqui é o DCS Alpha. DCS Alpha. O Beto está com os buguinhos lá. Resolvi fazer os vídeos aqui. Faz de conta que o pessoal falta tomar o café. Ele não tem ninguém para gerenciar essa bagaça aqui. Vamos decolar. A emissão foi o que eu criei. Então, basicamente, ninguém vai pausar. Coisinha rápida, pessoal. Vamos desligar isso aqui. E acelerar. Sem muita conversa. DCS World M2000C. Fazendo um videozinho de revo aqui, pessoal. Só para fechar a semana. Natal está aí, né? Beleza, decolamos. Só fazer uma coisa aqui que eu gosto de fazer toda vez que eu pego o Mirage. É, dá uma olhada no retrovisor aqui, ó. Olha lá a pista. Ha, 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 ha. Ai, ai, ai. Eu sempre gosto de fazer isso, ó. Ó. Isso é para qualquer um, não, viu, Ví? Não é qualquer avião que faz isso, não. Beleza, beleza. Chega de brincadeira. Vamos trabalhar. Não é qualquer um que faz isso, não, viu? É, beleza. Só configurar o Takan aqui. Está estável, hein? Beleza, fica aí. Não sai daí, não. Precisa dar zoom aqui, pessoal? Pera aí, vamos dar um zoom aqui. Não, não tem zoom, não. Tem, sim. É que é no teclado aqui. 33. A, A, X, beleza. Aqui, vamos colocar em TCN. Dá para ver aqui? Ou TAC, né? Aí, aqui, a setinha. 41 milhas. Vai ser rapidinho. Só o básico aqui, porque o meu rádio e o preset já é aqui. Eu já configurei ele para não ter problema, para ficar rapidinho o vídeo para vocês. Vamos ver que altura ele está. Ou seja, 16 mil pés, velocidade de aproximação 260. Como eu falei, isso que não é tutorial não, pessoal. É só um videozinho para fechar a semana. Já que começamos o ano com vídeos de reabastecimento, vamos fechar o ano. Se bem que o ano só termina na semana que vem, né? É, eu vou postar outros vídeos também. Não tem problema, não. Esse aqui é só para fechar essa semana. Não vou fazer mais vídeos essa semana, não. Só esses aqui do Mirage. Eu vou fazer no começo do ano os vídeos de reabastecimento. Ele falou 16, né? Deixa eu ver como é que está o mancebo lá. Beleza, está lá. É, 24 milhas. Beleza, está tudo ok. Ah, é. Pera aí. Beleza, 16 mil. Cadê você? Ele está a 21 milha. Eita, longe. Pera aí, deixa eu acelerar aqui. Ganhar tempo. Você viu como é que ele subiu bonitinho lá? É, pê. Aquilo ali só quem faz é um F15 na vida, um MIG-29. Não é qualquer um que faz aquilo não, pê. Toda vez que eu vi um vídeo de decolagem de um Mirage, os caras faziam aquilo, pê. Ele ficava concentrado só na tela aqui. Falei, ah, também posso fazer, pê. Mas vamos deixar de conversa. Esse aqui é um vídeo de reabastecimento aéreo. Não é um tutorial, pessoal. Opa, o que foi? Ah, combustível. Esquenta na arma, ó. Já, já vou encher o tanque. Dezoito milhas. Vamos colocar a nossa esquerda aqui. Opa, nem tanto, né? Dezessete milhas. Não vai dar para ver. Dezesseis. Não estou vendo. E nem vai ver, né? Se você enxergar um avião num céu desse a dezesseis mil, até é ninja, pê. É oi, é biônico. Não, dá para ver, não. Estou de brincadeira, pessoal. Dá para ver mesmo, não. Dá mais nesse céu infinito aqui da Síria, pê. Ó, a esquerda, a direita, para frente e embaixo é tudo areia, viu? E no horizonte, aquele famoso horizonte infinito. Beleza. Só testar um negócio aqui. Beleza. O freio está funcionando. Isso é uma coisa que... Opa, já vi, já vi. Está bem aqui, ó. Está vendo aqui no mouse? Está vendo aqui no mouse? É, vi. Não é oi biônico não, mas dá para ver. Está bem aqui, ó. Está vendo o mouse aqui, a cruzinha amarela? Não, não, vamos perder ele de vista. Ele está fazendo uma curva à esquerda. Aqui está melhor, dá para vocês verem. Vem aqui no mouse, ó. Só que ele não está a 16, não. Parece que ele está mais baixo, pê. Esse mansebo é foda, pê. Freio, 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 freio. Por isso que eu falei que precisava conferir um negócio. Ou me racha quando tiver de parar, ele para mesmo. Olha lá, ele está fazendo a curva também. Ah, o vídeo vai ficar coitinho. Dê que eu queria. Desde que o nosso amiguinho coopera ali, né? Eu estou com 2 mil quilos de combustível. Vamos ver para a conta que ele vai. Quando eu encher o tanque. Então ele vai encher o tanque externo que eu coloquei. E o mais, o do interno que está consumido. Aquele esqueminha, pessoal. Olha lá, ele está fazendo o círculo mesmo. Eu vim dizer que essa aeronave e o reabastecimento com ela está bugado. Então, se a coisa ficar meio complicada, não esquenta não, viu? Beleza, beleza. Só, pera aí. Pronto. Banco na posição com o desboto. Vamos ver se ele libera aqui. Liberou, beleza. Obrigado. Reabastecimento aéreo do Mirage 2000C. Esse da Força Aérea Brasileira. Estamos aqui no mapa da Síria. Isso aqui não é um tutorial não, pessoal. É só um vídeozinho rápido. Só para fechar a semana. Vamos ver se a gente faz um serviço aceitável aqui. Porque aqui no DCS a palavra-chave aqui é bug. Para tudo que é lá de ser, olha, aqui tem bug. Olha lá, respira fundo aí. Não olhe para o cesto. Não olhe para o cesto. Visão periférica. Não olhe para o cesto. E controle essa mão aí, filho. Visão periférica. Não olhe para o cesto. É, tem um cara que eu peguei o vídeo para pegar umas dicas com ele e só falava isso, filho. Isso é lavagem, você lembra, filho. Pode não. Na época eu estava pegando os marcedos com o F-18. Ai, ai, ai. Esqueci um negócio aqui. Espera aí, pessoal. Viu que não falou nada, né? Ligar a sonda. É, filho. Tem essas coisas aqui. Olha quem manda colocar o... Olha o que os caras colocam o botão, filho. Bem escondido, filho. É por isso que eu esqueço, filho. Bora lá de novo. Desculpa aí, pessoal. Bem que eu vi que estava quentinho. Não falou nada, velho. Eu não estou sabendo de nada. Você ligou os seus equipamentos aí? Sem conversa agora. Você pode distrair, pessoal. Esquenta não. Nada de estresse. Natal está aí, ó. Depois eu vou fazer um comentário sobre o Natal. Só terminar isso aqui. Espera aí. Vai. Pega. 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 Obrigado. Você está tomando combustível. Olha lá. O que eu falei? Fazer o quê, né? Sempre tem um querendo estragar a soldia, filho. Devia ter pegado o Hércules C-130. Não dá tanto esse problema. Contact. Você está tomando combustível. Beleza. Vamos manter aqui. Vamos tentar manter, né? Ei, Goiás. Reabastecimento aéreo do Mirage 2006. Só para fechar a semana, pessoal. Não é um tutorial, não. Vamos ver se eu faço uns tutorial no começo do ano. Se até lá a humanidade estiver inteira ainda, né? Com essa pandemia aí, a coisa até é feia, filho. Ih, agora não, amor. Opa. Segura. Eu quero é o tanque cheio. Esquenta com o barulho, não. E vai tocar até eu terminar aqui, a Ben. Obrigado. Deixa de ligar isso aqui, senão eu não aguento, filho. Deu para pegar, é, pessoal? Desculpa. Foi rápido demais, né? Cadê o cara? Está lá em cima. Beleza. Só mudar um negócio aqui. Navegação. Navegação. Beleza. Pronto. Viu como é que foi? Rápido. No tutorial que eu for fazer, eu vou colocar dois tanques externos. Só para não falar que ficou rápido demais. Mas é, é só o ano que vem, pessoal. Vamos mexer aqui se tem mais desse ano, não. Pera aí. Só fazer uns comentários aqui. Ah, eu estava falando de Natal. É, pera aí. Ficou bonito, né? Vamos mostrar de novo. Ano que vem, vai ser lançado o KHQA, que é aquele helicóptero que eu estava comentando em alguns vídeos anteriores. Qualquer coisa, acessa o site lá do pessoal do DCS. E para quem viu o último vídeo de... Aqueles vídeos que o pessoal do DCS lança para fechar o ano. É como se fosse um clipe, né? Ó. Nós fizemos isso aqui e vamos fazer isso aqui. E no finalzinho do vídeo, eles colocaram a silhueta do Apache. Aquele helicóptero de combate. Aquele que todo mundo aqui está sonhando para ter um. Como o KHQA vai sair no ano que vem, eu acredito que eles vão lançar ele ou no final de 2021 ou em 2022. Que precisa de tempo para montar o negócio, né? Se bem que eles não falaram nada oficial. Só colocaram a silhueta do Apache no final do vídeo, né? Mas fizeram isso a mesma coisa com o F-16. E de repente o F-16 apareceu. Se o Landau Apache aparecer, beleza. Se está lá, porque vão apresentar ele, né? Mas eu garanto para você não esperar para o ano que vem, não. Porque o ano que vem tem um monte de coisa ainda. Então o ano que vem temos o Q-A, que é o helicóptero. E talvez no finalzinho do ano, eles apresentem alguma coisa do Apache. Valeu, pessoal? Era só isso que eu queria falar. Quero um presente que vocês vão ter o ano que vem. É, descesso hoje. Mirage 2006. Feliz Natal, pessoal. Esquece não de assinar o canal. E dá o joinha nos vídeos, pessoal. Valeu, fui! O que foi? E aí E aí E aí E aí Obrigado.